O carro foi atingido por vários tiros. Segundo a polícia militar, a vítima, um rapaz de 23 anos, passava pela praça do bairro Porto Velho quando um homem chegou de moto e atirou várias vezes. O rapaz não foi atingido, saiu do veículo e levantou as mãos. O criminoso fugiu. A vítima não tem passagens pela polícia. A PM acredita que ela tenha sido confundida.